Oi, oi gente, voltei das velhas, tô morrendo de saudade de fazer vídeo. Bom, então vamos fazer hoje uma vistoria nessa jardineirinha da Lolo. Aparentemente, ela parece que tá muito linda, né? Mas tem essa parte aqui, ó, que sofreu com o sol e tem um galinho ali que tá cinza, sabe? E as folhinhas tão se soltando, então vamos tirar ela do vaso, vamos olhar, né, roseta pra roseta, porque é de estimação, amo tanto. Uma coisa que eu queria mostrar pra vocês também é isso, ó, se vocês conseguem ver. Abaixar aqui um pouquinho, isso sim. Isso aqui, gente, é musgo que eu coletei lá no norte. Aqui veio umas mudinhas da minha cunhada de... Vou pôr pertinho, quem conhece, conhece. É uma plantinha muito bonitinha, sabe? Só que ela não gosta muito de sol quente, não. Ela cresce mesmo em lugares mais sombreados. E se eu lembrar o nome até o final do vídeo, eu conto pra vocês. Com desculpa, esqueço o nome, os ideios, pôde. Então, vamos pôr aqui, isso aqui, mais pra cá um pouquinho, que tá meio estranho. Pronto, também tá meio pra cá agora. Ai, pessoas, que saudade. Meu óculos, esqueci o óculos. Pera que eu já vou buscar. Então, agora já, né, de óculos. Com esse, com essa franjinha do homem, do super-homem. Desculpem, Isabete, eu mesma cortei, amada. Bom, então, olha, uma roseta já era. Peguei a primeira que tava com a coisinha cinza. Olha aqui a situação. Então, eu vou mostrar pra vocês a causa disso, tá bom? Quer dizer, a gente nem entrou ainda no inverno, né? No frio, que costuma ter muita ocorrência disso, que se chama fungo. Mas, infelizmente, uma rosetinha da Lola já foi pro bela léu. Agora, eu vou baixar a câmera pra vocês acompanharem junto comigo o que que eu vou fazer aqui, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos tirar ela do vaso. Com muito jeitinho, sabe por quê? Tem essas caidinhas aqui, ó, que eu amo. Eu não queria cortar todas. Não, senhor, não queria. Mas, pronto, nem tudo é como a gente quer, né? Vou puxar aqui assim. Tá molhadinha. Eu reguei ontem. Queria escutar assim, bem molhadinha. Vou limpar aqui as folhinhas, que enquanto eu estive fora, a minha filha veio regar pra mim, a minha querida, né? Mas, se essa manutenção aqui, nem que ela quisesse fazer, ela não ia ter tempo. Então, não tem importância. Que eu amo fazer, né, gente? Eu amo cuidar delas. Das menininhas. E se... Essa roseta aqui, ela parece que tá um pouco estiolada, né? Ó, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês de pertinho. Aqui agora, eu acho que eu abaixei demais o negócio aqui. Aqui, ó. Está estiolada, né? Essa parte de baixo. Eu não sei por que ela tá assim, porque ela tá em sol pleno ali. Mas, pode ser algum dia que ficou... Sei lá. Não sei o que dizer. Sol pleno é sol pleno, né? Um peixe de olá. Mas, eu acho que ela anda sentindo, sabe? Essa ocorrência do fungo na planta. Porque ela é um pé só, né? Eu tirei agora esse aqui. Essa roseta. Mas, o resto tá tudo grudado, creio eu. Então, a planta sente. Um lado dela é atacado, né? Olha, esse aqui, por exemplo, tá muito feio. Mas, isso foi queimadura do sol. Que deixou ela assim. Então, nós vamos limpar, né? Todas essas folhinhas que foram queimadas daqui. Tirar essas folhinhas secas. Vocês já sabem que é... Que é ninho pra coxonilha. Ai, gente, pra falar nisso, minhas rosas do deserto, tadinha. Estão... Ainda estão sofrendo. Eu limpo as coxonilhas e elas voltam. E ela tá toda com botão. Vai cair tudo de novo. Ai, meu Deus. Não tá cheio, sabe? Mas, tá... Mas, tem uma ou outra. E você vê que tá afetando o crescimento da planta. Como que pode, né? Essas coxonilhas estão podendo comigo. Não pode ser... Eu tenho que ser mais forte que elas. Eu tenho uma cabeça maior, né? Tem que pensar num jeito de eliminá-las. O que não pode é deixar. Porque a planta vai ficando cada vez mais infeliz, né? Até morrer. Opa! Quanta folhinha seca, né? Olha, mas tá saindo até uma mudinha ali. A Lola, ela é muito prolífica. Se ela tá num ambiente que ela gosta... Ih, ela vai embora. Ela enche o vaso. Porém... Se as coisas começam a dar errado... Também temos que ser rápidos em cuidar. Porque é muito fácil pra ela desistir. Pronto. Vamos ver se as raízes estão bem. Ai, meu Deus. Peraí, gente. Tô sendo atacada aqui. Tenho uma aranhinha subindo em mim. Socorro. Não tenho nada contra as aranhas. O jardineiro, ela é até bem boa. Porque ela come os insetos maus, né? Mas, às vezes, ela própria pode ser mausinha. Então, é isso aí. Vamos deixar aqui esse. Vamos confiar que eu não vou precisar tirar essas rosetinhas. Se eu precisar tirar também, não tem problema nenhum. Tá vendo? É um caule que foi decapitado e nasceram erças. Mas eu posso tirar ela se eu achar que o caule não tá bom. E o caule tá meio esquisitinho. Mas vamos deixar isso por último, né? Vamos continuar aqui o trabalhinho de formiguinha. Que é... Tirar isso aqui. Assim. 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 Acho que essa daqui tá boa pra plantar assim, do jeito que eu não tava. Essa tá meio infeliz. Nossa, foi bem... Foi bem judiada essa menina. Bem judiadinha. Deixa eu por aqui assim. Que eu acho que eu posso plantar ela. Esse galinho aqui não tem... É perda total. Ó. Na última vez que eu fiz manutenção, eu acho que eu já separei elas. Do caule principal. Fiz decapitação. Não sei se vocês lembram de tudo isso. Tem um vídeo aí. Na... Lá na... Na lista de vídeos. De playlist. Tem lá cuidando da lula. Quem tiver alguma curiosidade, é essa mesma planta aqui, viu? Eu só tenho essa lula. Aliás, eu devia plantar em outro vaso. Que a gente tem uma segurança a mais, né? De não perder. Porque, gente, eu amo a lula. Muito. Eu amo todas, né? Eu sou uma amante de plantas. Gosto muito. Outro que eu tenho que trazer aqui pra vocês verem quantas andam. É a cebola ornamental. Ela tá tão bonita. A minha cebola tá muito bonita. Funguinho pra ali. Ó, acho que vou ter que trocar mesmo esse substrato, sabe? Porque, se calhar, faz tempo que eu não troco. Eu não lembro quando foi a última... Aquele vídeo que eu fiz da lula. Preciso ver a data. Porque... Tá criando fungo, né? Talvez porque elas ficaram uma semana vendo água só duas vezes na semana. E agora que eu cheguei, eu fico sempre com a sensação de que elas estão com sede. Destaquei. É mais fácil pra olhar. E aí, o que acontece? Água na planta. Gente, olha que coisa linda a criação de Deus. Oh, my God. É um show. E é incrível como tem gente que não liga, né? É pra suculenta, não gosta. Não faz muita questão. Elas são muito maravilhosas. Muito, muito, muito. Vamos ver os países, como é que estão, né? Elas estão boas. Elas não têm traguinhas. A praga que estava naquela ponta do vaso era mesmo o fundo. Mas não tem problema porque não chegou no vaso todo. Ó, que eficiência clareza. Tudo deu um jeito antes de precisar, né? Ó. Aquela parte ali já... Também já era. Deixa eu pôr aqui essa minerinha. Pronto. Dá uma geral aqui e já volto. Voltei, meus amores. Olha, coloquei só carvão, tá? No fundo. Aquele castanhinho lá dentro é o filtro de melito usado que eu sempre coloco. Vocês sabem que eu gosto de usar ele. E vamos pôr um substrato novo aqui pra ver se essas menininhas continuam lindas, como sempre. Vamos pôr, vamos pôr, vamos pôr, vamos pôr tudinho aqui. Deixa eu já começar a ajeitar elas, né? Por exemplo, essa menina aqui, eu vou deixar ela assim pra... Que o galinho dela é curto e a cabeça tá grande, sabe? Então, essas precisam mesmo de um apoio. Um apoio legal. Ai, gente, tem uma sujeirinha ali. Vocês sabem que eu sou meia. Tem um pouquinho de toque com isso, né? Não pode ter sujeira na planta, no meio das folhas dela. Eu penso que ela é que nem eu. Tem, pio. Ai, Cleuzinha. Pessoal, quem tá assistindo aí e tá achando interessante, tá gostando, por favor, inscreva-se no canal. Tá? Indica o vídeo pra aquela amiga que ainda tá começando agora o início da sua coleção. Então, ainda não tem certeza se tá fazendo certo, como é que ela faz. Indica meu vídeo. Pelo menos, as pessoas que moram em apartamento, como eu, vão saber como eu cultivo. Pra ver se tem ideias, né? Do próprio cultivo delas. Isso é uma coisa muito pessoal, né? A gente não deve ter a arrogância de falar assim, não, eu vou mostrar como é que faz. Não. A gente vai mostrar como é que eu faço. O que pode ser igual o que você faz, como pode não ser, né? Então, é isso. Não vamos ser arrogantes, que é muito feio. Arrogância é uma coisa horrorosa. Então, olha, eu tô plantando aqui nos cantinhos primeiro, porque eu tenho ali umas pequenininhas que eu quero pôr no meio, sabe? Então, é isso aqui que eu tô fazendo. Deixa eu pôr aqui um pouco de substrato no cantinho também. Não convém, a gente tá sempre enchendo o vaso até em cima de substrato, de nenhuma planta. Sabe por quê? Porque na hora de regar, é aquela bagunça, né? Cai substrato pra todo lado. Às vezes a plantinha mesmo recebe pouca água por conta disso. Então, não convém, tá, gente? Vamos lembrar disso quando estiver plantando as suas plantinhas ou replantando, ou seja. Eu acho que essa eu vou tirar daqui, ó. E vou colocá-la sozinha. Pra isso, eu preciso que tenha um pouco mais substrato aqui. Porque ela vai estar aqui somente, ela sem raiz. Mas também sem folhacinho, tá, vamos lá. Vou tirar umas folhinhas daqui, que eu posso pôr no meu avissário, posso pôr dentro do vaso mesmo. Depois eu vou pensar o que eu prefiro. Vou pôr só um tipo de canela. Porque quando você tira uma parte da planta, é sempre um ferimento que fica ali, né, gente? Pronto, meu amor. Pronto, 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 meu amor. Você tá bem bonita aí, viu? Tá bem lindinha. Tem gente que vai falar assim, ai, Cleo, mas não tá apertada essa jardineira? Parece, né? Não tá, gente. Eu gosto assim, cheinha. Pra alguns, pode até ser que tá apertada, mas pro meu gosto, eu acho que tá ótima. Não tá assim, apertadona. A Lola, ela faz esses, essas rosetas em formato de rosa e tem esse tom lilás, que é a coisa mais linda, gente. Eu não preciso falar, que vocês estão vendo, né? Mas pronto. Eu sou apaixonada por ela. Por isso, né? E por outros motivos. Porque ela não me dá muito trabalho, não. É uma planta facinho de cultivar. E... Pronto, é isso. Faz muito tempo que eu não compro suculenta. A última que eu comprei foi da Delícias Cacos Suculentas, da Isabel. Então, eu comprei uma daquelas de bubo gordinho, sabe? Que eu gosto muito. Eu comprei uma que eu não tinha. E só ela. Só que essa... O dia que eu cheguei, ela já chegou no dia seguinte. E eu tava tão atarantada com as coisas pra fazer em casa, que eu plantei ela rapidinho e mostrei pra vocês. Perdoa, Cléo, tá? Porque não deu mesmo pra fazer vídeo. Sabe que o vídeo leva seu tempo, né? E... Às vezes não dá. Às vezes não dá mais. E nesse caso não deu. Vou achar esse aqui. Minha filha, não quero nem uma folhinha feia. Já que vocês vieram aqui pra tratamento, então nós vamos tratar vocês, tá bem? Não quero folhinha feia. Olha. Bati nela. Riquidinha. Desculpa. Essa aqui tá meio queimadinha, sabe? Eu vou tirar esse miolinho e vou esperar aquele brote de novo. Vocês sabem que eu faço isso muitas vezes e dá muito certo, né? Nunca perdi nenhuma planta assim, pelo contrário. Eu gosto da roseta perfeita. Eu gosto da roseta perfeita, que sempre nasce a roseta perfeita aqui. Deixa eu jogar no lixo essas aqui. que não que tem praga, sabe? Não tem. Essas aqui que eu tirei é queimadinha de sol. Pronto, gente. Pronto. Pronto, gente. Esse último substrato que eu comprei, eu comprei um substrato universal pra misturar com o substrato de capto e suculentas. Gente, me dei tão mal. O substrato vem cheio de semente de nato. Todos os vasos que eu replantei com ele, nasceu o mesmo tipo de matinho. Uns matinho compridinho, parece uma graminha, sabe? Ai, eu fico tão assim, fico tentando limpar, não consigo, me estressa, sabe? E foi a primeira vez, nunca aconteceu de eu ter comprado uma remessa assim tão ruzinha. Mas tudo na vida tem uma primeira vez, né, gente? Quem tá vendendo também não sabe, né? Que fácil. Quem sacou lá deve saber. Já deve ter tido reclamação. Mas o pessoal da loja não tem culpa. Eu os perdoo a todos eles. Vou voltar as folhinhas boas aqui, pra ver se elas querem brotar aqui na... Junto com as irmãs delas. E assim, gente, é um dia de cada vez, né? Cuidar de suculenta é tão gostoso, né? Quem que não vai gostar de distrair um pouquinho a cabeça? De pôr a mão na terra? Isso é uma terapia. Muito bom isso. Não precisa ter depressão, não. Mas se tiver depressão, é melhor ainda. Pra pessoa distrair, sabe? Não ficar pensando bobagem. Opa, cabeça. Isso e tem outra coisa que é bom também, viu, gente? Vou falar pra vocês, porque eu tenho feito muito isso. Tá me fazendo um bem. Mais um bem é ler a Bíblia todos os dias. Mas, ah, meu Deus, mas é muito bom. Experimente fazer isso quem ainda não fez. Quem gosta, né? Quem gosta de ler a Bíblia, porque tem gente que nem acredita na Bíblia, né? Nesse mundo tem de tudo. Não julgo ninguém. Cada um faz o que achar que é melhor, né? Pra si próprio. Mas, eu tô dando essa dica, porque pra mim tá fazendo bem. Primeiro que eu tô conhecendo melhor a Deus, né? Lendo a Bíblia, a gente consegue entender por que certas coisas foram como foram. E até por que são como são. Por exemplo, muitas vezes, quem não costuma ler a Bíblia deve se perguntar. Por que será que Deus permite tanto sofrimento aqui na terra? É uma pergunta interessante, né? Muita gente acredita que quando as crianças pequeninas e os bebês morrem, eles se tornam anjinhos que vão pro céu. Será que essa crença é verdadeira? Se não for verdade, pra onde eles vão? Pra onde vai as pessoas que nós amamos e que morreram? Gente, a Bíblia tem resposta pra todas essas perguntas. Então, bora lá. Bora lá ler a Bíblia. Olha, não ficou lindo? Gente, nada a ver com aquele vaso todo feiozinho que chegou aqui, né? Tô muito satisfeita com esse replante. Quero agradecer vocês pela companhia. Quero agradecer vocês que estão interagindo comigo pelas mensagens. Amo de paixão todos eles. E eu sempre respondo, né? Como vocês podem ver. E também queria pedir, por favor, gente, vai, se inscreve, ajuste o canal crescer. Meu canal tá estagnado de novo. Ele dá umas estagnadas, assim, que fica um mês sem novos subscritores. E eu quero subscritores, né? Por favor, tá? Eu, a Lola, os meus cactos todos. Queremos que vocês nos vejam. Ficou lindo, não ficou? Ó. Um beijão pra todo mundo. Que Deus dê saúde pra todos nós. E que tenha uma semana maravilhosa, tá? Um beijo. Esse vídeo vai sair amanhã já. Eu tô atrasada com o meu agendamento. Então, um beijo pra vocês. E lembrem-se, partilham o vídeo, por favor. Adeus, até mais.